Aleluia! Não há outro nome como o Pará do Grande do Sul E mesmo os mundos de cor, O mundo que há do Reino, Onde Deus sairei E os céus e terra caçaram Mas o Teu nome É o eterno O mundo gelo do raro Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Onde o Senhor confessará Voltar-se ao Teu nome Teu santo nome Aleluia! A esperança Aleluia! A esperança É santo a Deus Pois disse Toda aceita Toda动ia Aleluia! Glória, glorença On gli e Momo É Glória, glória, glória. Glória, glória. Glória, glória, glória. Amém.